Salve rapaziada! Aí ó, o Fusquinha tá aí rapaziada Tá mostrando pra vocês no vídeo passado Vocês viram aí Que eu desmontei todo o sistema do radiador do carro Que eu falei que ia modificar O radiador pra baixo né Pra poder ficar mais fácil pra manutenção Eu vou tá mostrando pra vocês as modificações Que eu fiz ali E o radiador que eu arrumei pra colocar no Fusca Ali ó, tá aí o Fusquinha Aí atrás ó Aí rapaziada, o Fusca tá aqui Mostrar pra vocês as modificações que eu fiz Eu desmontei as lanternas Porque eu mudei o chicote de lugar Tá vendo? O chicote tá aqui, falta ligar ainda o chicote do lado de cá Do motor de arranque, tudo Antigamente o chicote do motor de arranque Passava aqui por baixo E o chicote da lanterna também Aí eu fiz o que? Quem lembra O chicote do Fusca descia tudo aqui Descia tudo nesse tubo Foi só lavar, ó que tá tudo sujo Na boa lavada Descia aqui, ó O chicote do carro inteiro Aí como eu vou pôr o radiador aqui Ó como livrou o espaço, rapaziada Tudo Ó o espação que livrou E fora que o meu chiqueirinho é invertido Ó O meu carro tem o chiqueirinho invertido Tá vendo? Aí eu tirei o radiador fora Que ficava lá atrás Eu pintei de preto lá atrás, ó Pintei tudo de preto, ó É rapaziada Ó o destaque que dá, sei lá, ó Olha de longe assim, ó Vê tudo pretinho, ó Dá... Esconde muita coisa Porque ficava, tava a laranja lá Você viu o reflexo do laranja pra cá Agora, ó O motor no meio do preto destaca mais Certo? Aí eu fiz o que aqui, rapaziada? O chicote meu, ó Onde que ele tá ali, ó Eu soltei O chicote vem aqui Eu soltei O chicote vem aqui agora, ó Ó lá Ele vem aqui, ó E ele sobe aqui no motor, ó Ele sobe aqui E aqui ele vem a delivinação Pra fazer as ligações, ó Certo? O alternador também tá vindo por aqui Por baixo Aí o motor de arranho aqui Vai vir tudo pro lado de cá O chicote da lanterna O chicote da lanterna Dali já tá ali Aquele fio ali É ligado dois no câmbio Aquele outro tá preso ali É o sensor de roda Falta ligar Mas aí, rapaziada O chicotão saiu tudo, ó Ficou mais bem organizado agora Depois é só lavar tudo Que tá tudo empoeirado Tá vendo, rapaziada? Esse câmbio tá limpinho Só que tá tudo é poeira Ó lá No chassi lá Tudo sujo Depois vou fazer uma boa lavada Nesse motor Certo? Porque quando o Fábio Tava pintando o carro, rapaziada Mexeu com lixa Mexeu com tudo Poeira Tudo Sujou tudo Só agora Quando finalizar É só lavar Certo? Porque o chassi dele Tá tudo pintadinho, ó Que é tudo sujeiro Ó Tudo sujeiro Aí eu fiz o que, rapaziada? Arranquei o radiador aqui Mudei todo o chicote Do motor pro motor Certo? Já deixei as mangueiras Da água aqui já na posição Essa aqui é a que vai no reservatório Aquela ali Aqui vai sair na entrada do radiador Eu subi esse escano Um pouco pra cima O radiador, rapaziada Que eu arrumei Tá aqui, ó Esse aqui é um radiador de polo, rapaziada Polo 1.6 Ele tem dois tamanhos de radiador Ele tem esse radiador menor E tem um radiadorzão maior Eu peguei o radiador menor Por quê? Por causa das duas saídas E o espaço que eu tenho ali Certo? Eu peguei o radiador menor Aí eu peguei a defletora do polo também Certo? A defletora do polo Só que essa ventoinha Não é do polo, rapaziada Essa ventoinha aqui É do X-Sara Essa ventoinha Ela é bem forte, rapaziada Essa ventoinha É muito forte, essa ventoinha É a do X-Sara Aí eu fiz o quê? Peguei a defletora do polo Cortei A defletora do polo Coloquei essa ventoinha aqui E vedei com o vela choque Olha lá Aí, ó Vendo, ó Aí eu vedei com o vela choque, ó E a ventoinha Tá aí, ó Aí, ó Essa ventoinha é bem forte, rapaziada Porque ela é pra carro com ar-condicionado Certo? E o X-Sara Ele tem três radiadores Tem o radiador do motor Radiador do ar-condicionado E o radiador de óleo Fica tudo na frente Então a ventoinha tem que suprir Puxar o ar Através de três a quatro radiadores Esse radiador aqui Ele é bem vazado, ó Tá vendo? A colmeia dele é bem vazada, rapaziada A troca de calor, ó Tá vendo lá, ó É bem vazada a troca de calor dele E uma ventoinha boa Vai ficar filé Porque aqui, rapaziada Geralmente, vocês O pessoal vai pôr o radiador Essas coisas O pessoal não se preocupa Com a ventoinha que vai colocar no projeto Quando eu tava com o radiador lá atrás Eu tava com duas ventoinhas de tempra Que é uma ventoinha bem forte, rapaziada Então o carro refrigerava bem Agora você pôr um radiador E não coloca as ventoinhas boas Não adianta nada Certo? Aí essa ventoinha aqui Eu peguei essa ventoinha forte Por quê? O meu chicote já tá feito Com pra duas ventoinhas Então Eu vou pegar essa ventoinha Eu vou ligar ela lá Eu vou colocar um Coloca uma resistência, rapaziada E vou fazer Primeira e segunda velocidade aqui, ó Primeira e segunda velocidade Depois eu vou mostrar pra vocês Como é que vai ser feita a ligação Certo? Aí eu vou fazer Primeira e segunda velocidade Aí como meu carro tem injeção programável Tá aqui, ó Ele tem injeção programável Eu regulo a temperatura que eu quero que eu liga Se eu ponho, eu quero que a primeira velocidade ligar Vai com 90 Ela liga Com 92 Depois eu passo na segunda velocidade Certo? E assim vai Aí aqui, ó Eu peguei Eu fiz o cano que ia lá Esse cano atravessava Subia ali E atravessava pro outro lado do motor Eu cortei ele já Pra fazer no tamanho ali E aqui, ó As conexão do radiador Que eu vou utilizar Eu fiz o suporte já, rapaziada Aí, ó Suporte pra fixação Eu aproveitei as mangueiras Aproveitei quase tudo, rapaziada Aí eu arrumei o radiador E a hélice num desmanche Radiadorzinho tá zeradinho A hélice A venturinha tá funcionando bonitinha Agora eu vou começar a fazer a montagem ali no carro Pra vocês verem como é que ficou Rapaziada, eu não gravei Eu fazendo esse suporte Nada, tá vendo? Porque É uma coisa que eu fui fazendo Quando ia sobrando tempo Ia sobrando tempinho Eu pegava pra fazer uma coisa Fazia outra E assim foi Isso aqui toma muito tempo, rapaziada Agora aqui Eu vou começar a fazer a montagem Pra vocês verem Eu vou fixar esses dois suportes Já no radiador ali E por que que eu resolvi mudar, rapaziada? Fica mais fácil manutenção Aquele radiador lá atrás Toda vez que eu tivesse que mexer nele Eu tinha que arrancar coletor Arrancar tudo Agora não vai precisar mais Aí eu mudei a TBI Mudei tudo Mudei a pressurização E cortei coletor Aqui Meu carro, rapaziada É tudo abertão aqui, ó Tem gente que não corta o chiqueirinho Aí põe o radiador daqui pra cá Olha o espaço de que o ar vai correr, rapaziada Meu carro tem entrada de ar ali, ó Tem entrada de ar ali Meu carro tem entrada de ar lá Meu carro tem entrada de ar aqui em cima Meu carro tem entrada de ar aqui Meu carro tem aqui Meu carro tem aqui Meu carro tem na tampa Então meu carro tem bastante entrada de ar, rapaziada Ele refrigera bem o carro Certo? Aqui, ó As entradas de ar lateral Isso aí tudo ajuda no carro, rapaziada Depois eu vou dar mais uma mão de tinta aqui, rapaziada Que acabou a tinta Aí não deu pra não chegar até ali Só que eu não quis chegar também até ali Porque eu tenho que empapelar Pra tinta não vir aqui, ó Pra não pegar tinta aqui na pintura do carro Mas ali tá na parte de cima Não dá nem pra ver, ó Mas depois eu vou pegar a tinta e dou uma Jogar uma tintinha ali no spray mesmo Depois Só faltou ali no canto, ó O restante tá tudo pintado Certo? Depois eu vou dar mais uma mãozinha A tinta tá ali Eu dei uma mão agora Tô deixando secar pra dar mais uma Certo? Bora lá Vamos começar a montar o radiador aqui Ó A braçadeira com borracha Aqui, aqui, ó Certo? Preso no suporte do radiador mesmo Aqui A mesma coisa Suporte, braçadeira com borracha Não tá encostando no radiador, ó Longe do radiador, ó Não tá encostando em nada Pra não quebrar o radiador E é maleável Ele é mole, tá vendo, ó Certo? Agora eu vou ver se eu consigo Colocar ali Pra vocês verem Eu não vou precisar levantar mais o carro Esse eu não vou precisar levantar mais o carro Não, passou Aqui, ó Passou Você vai vir aqui, ó Passar ele Vou pôr o parafone aqui, ó Dá pra segurar ele Tá vendo aí, rapaziada? Pra manutenção Ficou até mais prático, rapaziada Deixa eu achar os parafone aqui Deixa eu colocar o daqui, ó Deixa eu colocar o daqui, ó Tudo tem acesso à porta Pra mexer Olha aí, ó A porta foi longe Pera, rapaziada Ficou bem facinho pra mexer Acho que é esse aqui, ó Acho que é esse aqui Deixa eu ver Ele mesmo Ficou aqui pra não precisar entortar a lata do carro, entendeu, rapaziada? Deixa eu ver se eles vão ver Eu vou mostrar pra vocês Vê Ô, porquinho, tá difícil, mano De brincadeira comigo, rapaziada É uma porquinha, mano Porque ali só dá pra pôr as pontas dos dedos, rapaziada Ali bem Agora foi, ó Agora foi Agora é só apertar Então, essa chave Deixa eu ver se é Allen É outra Torx Só que mais dá pra me apertar, rapaziada Vou deixar o trito por baixo É, rapaziada É um trabalho que vocês viram, ó É um trabalho que vocês viram, ó Pronto, já deu uma encostada Agora deixa eu pôr o daqui Pôr o daqui É, esse parafuso tá Deixa eu colocar um outro parafuso aqui Achei Deixa eu apertar Deixa eu apertar Ah, meu irmão Não vou ficar levantando abaixo Não dá, não Muito não, rapaziada É, rapaziada Só esses dois por aí, ó Não precisaria mais nada, rapaziada Só esses dois aqui, ó Já fixou o radiador, ó Aí, rapaziada Só que ali ainda vai o suporte ali ainda Aqui onde ele fixou, ó Tá vendo? Só que eu ainda vou colocar um parafuso ali embaixo ainda Colocar um parafuso com borracha aqui embaixo Mas aqui não teria necessidade, rapaziada Eu vou deixar só um aqui, ó Apertar ele bem, por quê? E vou deixar o radiador fixo bem preso lá Porque se a carroceria do carro vibrar Não quebra o radiador Certo? Porque o radiador vai ter um balanço, ó Certo? Porque um lado tá bem preso E aqui vai ter um balanço Quando ele tá apertado Ele vai ter um balancinho Mas depois eu vou pôr um calcinho de borracha Ali embaixo desse aqui, ó Vou pôr esse coxinho lá embaixo, ó Tá vendo? Pra tirar a vibração E aí, como é que ficou aqui, ó Longe da suspensão Não pega A suspensão passa longe aqui, ó Aí, ó Olha o tanto de ar que esse radiador pega, rapaziada Ali embaixo Olha o tanto de ar que ele pega, rapaziada Ele tá acima do chassi do carro, ó Tá vendo? Não corre de bater nada Pra bater alguma coisa no radiador Tem que bater no chassi do carro Mas aí, ó Olha o tanto que esse radiador vai pegar de ar, rapaziada Certo? E sem contar Que aqui tem outra Certo? Depois se eu quiser eu vou cortar aqui Eu vou inverter essa boca ao contrário pra lá Eu vou cortar aqui Inverto ela ao contrário Aqui tem a da tampa também Que fica bem na cara do radiador Parafusei aqui Lá embaixo Coloquei a borracha, ó Deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó Coloquei a borracha O coxinho ali, ó Coloquei o outro suporte ali, ó Tem um outro coxinho ali, tá vendo? No meio ali, ó Certo? Parafusei ele aqui Fiz esse outro suporte preso aqui Parafusando aqui pra segurar isso aqui, ó E tudo você vê Ele mexe Ele não é travadão Ele movimenta, tá vendo? Ele movimenta pra não quebrar E aqui eu coloquei uma borracha Pra tirar a vibração do chassi Pra carroceria Certo? Aqui é o fio das lanternas Que eu vou ligar depois Aqui, rapaziada Vai ser no próximo vídeo Que agora que o radiador tá no lugar Eu vou fazer uma tampa aqui, rapaziada Uma tampa aqui Vindo aqui, ó Uma tampa descendo Vindo aqui Certo? Só que essa tampa vai ter Um azaleta de assim, ó Nessa tampa Porque se o ar entrar A azaleta não deixa o ar sair Certo? Aí eu vou fazer uma azaleta aqui Vou fazer uma tampa vindo aqui, ó Ela vindo aqui, certo? Só que aqui Ela vai começar Quando ela chegar aqui Ela vai vir aqui, ó Quando Essa tampa chegar aqui Essa tampa vai vir aqui assim, ó Ó Na reta do amortecedor Que é onde vai pegar o ar Debaixo do carro, ó Certo? Só que aqui não pega em nada Por quê? Tá na mesma reta da suspensão Não vai pegar em nada Então eu vou vir com a tampa aqui Ela vai vir aqui, ó Na reta disso aqui, ó Pra ela pegar mais o ar De fora do carro E ela vai tá Abertona aqui também, ó Ela vai tá Abertona a boca dela aqui O ar que entrar pela roda O ar que entrar por baixo Vai tudo pra fim do radiador Aí igual eu falei pra vocês Se eu quiser também Eu vou cortar isso aqui Fora de novo, ó Não preciso nem cortar Só abre uma azaleta aqui, ó Pra entrar aqui também Certo? Só que aí, ó Olha como o meu motor Isso aqui é o original do Fusca Ele é tampado aqui, rapaziada, ó O original do Fusca Ele vem e é tampado aqui assim, ó Eu abri tudo, tá vendo? O reforço que eu fiz É tudo aberto o meu Então ele tem bastante vazão de ar Aí eu vou fazer essa tampa Que vai ser Proteger o radiador também Meu carro tem mais Essa entrada de ar lateral Aqui, ó Eu vou fazer o que? Eu vou fazer uma tampa Aqui em cima Vindo aqui Só que a tampa Vai ficar aberta aqui, ó Vai ficar aberta aqui a tampa Ela vai vir uma tampa Daqui de cima Vim aqui Aqui Ela vai ficar aberta Porque aqui, ó Deixa eu fechar aqui Pra vocês verem Ó Onde tá o radiador Tá vendo? Na abertura Na abertura da tampa O radiador tá na abertura da tampa Automaticamente ele vai puxar Pela tampa também E eu vou pôr ele aqui Pra ele não puxar o ar quente do motor Que o pessoal não se preocupa Em tampar Pra vento ir Não puxar o ar quente do motor Senão ela fica circulando com o ar quente O carro não resfria nunca Agora Se ela tá aqui Puxando o ar daqui, ó Ela vai tá puxando o ar daqui Vai tá puxando o ar daqui Puxando o ar de baixo Puxando o ar daqui Ela tá puxando o ar fresco Então o carro refrigera melhor Como aquela entrada de ar minha tá ali Eu vou fazer o que? Eu vou colocar um cano sanfonado lá E vou vir com ele aqui, ó Ele vai entrar aqui, ó Na cara do radiador aqui, ó Também, ó Ó Eu vou vir com o cano sanfonado De três polegadas Ele vai vir aqui, ó E vai entrar Nessa cara do radiador também, aqui, ó Mais uma entrada de ar aqui Vai tá tampada aqui Automaticamente o ar que entrar pela lateral Vai pro radiador O ar que entrar por aqui vai pra lá Aqui também tem as entradas de ar, ó Vai sair o ar quente também Vai circular o ar Vai entrar o ar por aqui Então ele tem bastante espaço Pra circular o ar, rapaziada O que manda na ventilação É circulação de ar Se você põe só o radiador ali Igual o colega meu Põe só o radiador aqui Radiador de gol mesmo De pé Que não tem essa vazão de ar Que o meu tem A pessoa faz uns Só faz uns quatro furinhos aqui Aí quer que o carro refrigera Aí o radiador do cara Tá puxando o ar quente Tudo no motor A tampa do cara Tudo fechada Saia fechada Aí o carro vai esquentar mesmo Vocês viram Tem vídeo do meu carro Com o radiador ali atrás Não tive problema nenhum O carro ficou perfeito Só que agora eu quis mudar aqui Pra ficar mais fácil Pra manutenção Porque eu tô com um projetinho Mais pra frente, rapaziada De eu montar um turbo Com paude nele E eu vou colocar Uma outra turbina aqui No lugar dessa E essa turbina vai lá pra trás Essa turbina vai encher A turbina que vai ter Que vai encher a turbina de trás E automaticamente Eu tenho um espaço lá atrás Pra colocar um ice cooler Ou intercooler Ali atrás Certo? Se eu pôr o intercooler E o ice cooler ali Eu ponho Onde tem essas duas Entradas de ar aqui Eu ponho duas ventoinhas Jogando o ar pro intercooler E jogar o ar pra baixo Certo? Ainda mais ajuda A refrigerar o motor Fechou? Agora aqui Eu vou fazer a ligação Das mangueiras agora E vou mostrar esse cano Pra vocês Onde que ele vai Ali embaixo Coloquei o reservatório Da água aqui Olha lá o radiador Mangueira de combustível Passei Depois vou fazer um suportezinho Pra prender aqui Junto com o reservatório De água Aí ó Radiador Como é que ficou rapaziada? A mangueira Dali de trás Já tá conectada Já tá ligada No cabeçote Falta rapaziada Eu comprar uma mangueira Pra vir daqui Aqui ó O retorno O reservatório tá acima Do radiador Certo? A parte de baixo Aqui Como é que ficou? A parte de baixo Aqui saiu da bomba d'água Meu carro utiliza Válvula termostática É a VT288 Barra 80 É pra 80 graus Ele utiliza a válvula Sempre utilizou Aí aquele cano Que eu usava lá pra cima Eu cortei ele Pus ele aqui embaixo Fez a curva aqui Aqui ele veio aqui Aqui ele entrou já No radiador aqui Só escana aqui Dá um litro d'água Só escana aqui Esse pedacinho daqui Dá um litro de água Rapaziada Vocês acreditam? Aí agora Aqui eu já fixei tudo Rapaziada Agora o que que falta Rapaziada O avião radiador Ele é de lado Tá vendo? O marco iria acionar A vento Ele vai jogar O calor no motor Aqui ó E do motor Vai pro chão E automaticamente Ele vai sair Por essas saídas laterais Aqui também Certo? E ele vai ajudar O ar bater Pra lá Bater do outro lado E sair pela lateral Lá de lá Automaticamente Aí aqui ó Só vou fazer A defletora Igual eu falei Pra vocês aqui De defletora larga Na reta do pneu Aqui mais ou menos Onde o pneu Não pega nela Ela indo lá E ela pegando O ar embaixo Do carro aqui ó Certo? Ó o radiador aqui Aí falta eu ligar A elétrica dele ainda Que eu não liguei Tá aqui o fio dele Oxi Cadê o fio dele? Ah tá lá embaixo Ó o fio dele Tá lá embaixo Rapaziada Falta eu ligar A elétrica dele ainda Certo? Agora que eu vi ó Essa defletora É pra não ter virado Ao contrário É pra não ter virado Ela ao contrário Rapaziada Mas não tem problema não Isso é o de menos Certo? Porque a ventura Ia ficar um pouquinho Mais pra cima Aqui Ela fica um pouquinho Mais lá pra baixo Mas você não interfere Em nada não Rapaziada Certo? Mas tá aí ó Já tá montadinho O radiador Eu só não vou conseguir Colocar água nele Rapaziada Porque como tá Se essa mangueira Aqui no momento Que eu encher o reservatório Vai ficar derramando lá Certo? E vou ver já No próximo vídeo Se eu já faço A chapa daqui Faço a chapa de lá E também não vai dar Pra me ligar ele Porque as bobinas Daqui eu emprestei E falta acabar De ligar o chicote Do motor Que tem um monte De coisa solta ainda Certo? Mas bora lá Já Tá caminhando rapaziada Tá bem adiantado A parte do radiador Dele aí ó Praticamente Tá pronto ó É ó Praticamente Tá pronto ó Agora é só Detalhe Só pra finalização Vou botar a roda aqui E aí pôs o carro No canto ali Rapaziada Vai ficar pro próximo vídeo Que faltou comprar Mangueira Certo? Aí ó Radiador Como é que ficou Posição dele Só colocar a mangueira Aqui embaixo Só fazer a defletora Já era Aí ó Como é que ficou Vou fazer a defletora Saindo aqui Rapaziada Aqui ó Bem aqui ó Indo ali ó Depois cês vão ver Certo? Ali ó E aqui atrás Ficou bem amplo Então aí Corre à vontade Meu carro tem duas Entradas de a lateral Tem essas duas Entradas aqui Tem a saída na tampa Tem aqui Vamos experimentar O radiador assim O de lá Tava bom Mas eu quis optar Por esse aqui Tem vários Colegas meus Que andam com o radiador Do lado aqui ó Nunca teve problema Inclusive o Fusca Do Fernando Que eu já postei vídeo No canal O radiador dele Tem uns 5 anos Que o radiador dele Tá aqui do lado Aqui ó E andando Nunca queimou Junta de cabeçote Certo? Mas tá aí rapaziada Mais uma etapa Concluída Depois eu vou Já começar a ligar Essas lanternas Desse carro Passar os fios Finalizar O chicote dele Aí vou pôr as bobinas Montar a pressurização E funcionar ele Pra ver rapaziada Fechou? É nóis Tamo junto